Agora sim a gente tem novamente o economista doutor em relações internacionais Igor Lucena. Igor, eu gostaria então que você nos dissesse de que forma que a atuação dessas autoridades e também a cobrança em cima dessas redes sociais para que a comunicação ou informações falsas sejam interrompidas possam ajudar de alguma forma a se chegar a um caminho que garanta mais segurança para reféns, porque há vários ainda, e para as pessoas que continuam em cidades atacadas. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Não há dúvida de que ontem mesmo uma carta que foi endereçada à presidência do Expo, antigo Twitter, feita pela União Europeia, trouxe mais pressão não só sobre essa rede social, mas também sobre todas as redes sociais para que neste momento de guerra real elas possam fazer uma maior política de policiamento das redes sociais. A gente não está falando de esquerda nem de direita, a gente está falando de um conflito entre um Estado soberano e um grupo radical terrorista. Então é fundamental o apoio aos Estados, ao Estado de Israel. Entretanto, do ponto de vista global, é importante dizer que a Jovem Pan está fazendo um excelente trabalho na cobertura de um fato da guerra, que é a questão militar, os apoios, análise geopolítica. Entretanto, essa guerra vem sendo travada em três frontes. Esse que é o primeiro fronte que nós estamos assistindo. O segundo fronte, que é um fronte que a Jovem Pan também trabalha, que é o fronte da comunicação. A gente vem assistindo a membros do Estado de Israel, membros soldados, dando depoimentos, falando sobre isso. Nas redes sociais, o Estado de Israel utiliza uma comparação clara do Hamas com o Estado Islâmico. Então isso é super importante para a comunidade internacional e para quem não entende do conflito. E o terceiro momento é a parte de inteligência. Os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza. Então você tem todo um sistema de inteligência que basicamente está procurando esses líderes em todos os países do mundo. Então o que acontece é uma guerra em três frontes. Por causa disso, as redes sociais fazem uma parte fundamental dessa guerra de comunicação. A guerra real militar que está acontecendo dentro e próximo da faixa de Gaza não será resolvida se não houver uma clara mensagem para o mundo inteiro. E isso faz parte dessa pressão internacional sobre as redes sociais. Você também é especialista em economia, para falar um pouco dos impactos que essa guerra já provoca. Quais são eles e principalmente em relação ao petróleo? O que você me diz dos efeitos que já são provocados por conta da guerra entre Israel e esse grupo terrorista? Bom, do ponto de vista econômico, a gente ainda está vendo um pouco de restrição. Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando de basicamente postos de petróleo, a gente está falando de preços do barril de petróleo, gasolina e óleo diesel, que nos primeiros dias chegaram a subir mais de 4% no mercado internacional e também mais de 11% do preço do gás na Europa. Isso porque existia um grande projeto de um gasoduto saindo de Israel e podendo chegar até a Alemanha, diminuindo a dependência do gás russo. Esse projeto, obviamente, vai ficar em segundo plano. Agora, esses preços começaram a cair. Isso porque existem dois parâmetros de definição. Primeiro, quanto tempo vai levar para que esse conflito acabe? Vai ser uma semana? Um mês? Um ano? Esse é o questionamento, ainda que não temos como responder. O segundo, quais são os outros players que vão entrar? A gente tem essa visão do que vocês acabaram de postar sobre os Estados Unidos, abrindo abertamente o fato para que outras nações e outros grupos não interfiram neste conflito. Agora, sabemos que Israel atacou os aeroportos da Síria momentos antes da chegada de representantes do Irã. E o Irã é um dos grandes produtores de petróleo. Se tivermos a participação do Irã, obviamente, o preço do petróleo vai subir bastante. Então, o grande problema, para definição desses itens do Oriente Médio, principalmente dessas commodities, é o tempo do conflito e os players que vão estar entrando. Até agora, nós não temos essa informação. Porém, outros pontos são importantes, como, por exemplo, quanto de gasto o governo americano vai aumentar dentro da sua dívida, que está sendo bastante criticado nos mercados internacionais, para ajudar Israel e a Ucrânia. Ou seja, isso vai impactar fundamentalmente os juros nos Estados Unidos. E isso impacta também a saída de dólares de países como o Brasil. Esse tipo de conflito, na prática, ele altera totalmente a sistemática de mercados internacionais. E isso pode fazer com que, por exemplo, algumas ações se valorizem muito, como as ações na área de defesa, que já subiram 28% nos últimos 30 dias. Esses são efeitos primários, mas, de longo prazo, a gente ainda está muito cedo para dizer. Igor, eu quero aproveitar e repercutir um pouco da entrevista do secretário de Estado americano e falar um pouco sobre a centrada, então, aberta dos Estados Unidos em defesa de Israel. O que isso simboliza para você e o que isso pode provocar nesse cenário em que se tem também o Irã do outro lado? Porque pode significar um apoio importante para Israel, mas que mensagem que isso passa para aqueles que estão na oposição, no sentido oposto ao que busca Israel? Bom, de fato, é uma mensagem clara de que todo o armamento militar e econômico está ao lado de Israel. Isso, basicamente, não tem muita discussão. Isso está bem nítido e claro. A informação do secretário Blinken e a visão de colocar os mais poderosos destroyers americanos próximo a Israel diz muita coisa. Agora, quando a gente faz uma análise... Ô Igor, a gente está com um probleminha na sua comunicação, mais uma vez, na forma como você fala, vem um ruído muito forte. Infelizmente, como a gente está chegando já praticamente no fim dessa cobertura, eu agradeço a sua participação conosco até aqui, as suas impressões e suas análises até esse momento e digo que o espaço está aberto para uma nova conversa em um outro momento para que a gente possa aprofundar ainda mais esse tema. Um grande abraço para você. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.